Boa tarde pessoal do meu canal do YouTube Boa tarde aí pra vocês que me seguem Muito obrigado aí aos novos amigos que estão chegando Obrigado aos amigos que me seguem aí de fora do Brasil Só gratidão a vocês também pessoal, viu? Obrigado aos amigos de fora do Brasil Aos amigos de fora do meu estado do Ceará E as amigas também que me seguem aí de fora do meu estado do Ceará Se inscreva aí galera no canal do Fabio Ferreira YouTube Deixa os likes, compartilha o vídeo aí galera, tá bom? Pra ajudar o amigo, eu estar correndo atrás de novos vídeos Novos trabalhos pra vocês aí, que são meu público, tá vendo? Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? É pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui Uma bonita paisagem aqui que fica na minha região Do município de Poeiras do Ceará Fica aqui na comunidade matriz município de Poeiras Confere aí, deixa os likes aí pessoal Comenta abaixo se quiser, tá bom? Deus abençoe, eu vou ser que me seguem Olha aí pessoal Como o meu Ceará é bonito pessoal Olha que bonita paisagem galera Lindo demais aqui, esse ponto aqui onde eu tô Lá à frente é a barragem Jatobá Aquela barragem que vocês estão vendo lá na frente É a barragem Jatobá viu Barragem Jatobá Ali pessoal Ali onde vocês estão vendo aquela cidade ali à frente Olha lá pessoal, tá vendo lá? Ali é a cidade de Poeiras Daqui do meu município da matriz da onde eu volto pra lá São 20 quilômetros pessoal Ou seja, é de carro É uns 35 minutos de moto a meia hora Não é lindo né pessoal? Meu estado aqui do Ceará também pessoal é muito bonito viu Região linda demais Muito bonita a nossa região Região do nosso Sestão Também muito bonita Obrigado aí a você também pessoal Que me segue no município de Poeiras, tá bom? Obrigado a vocês que me seguem no município de Poeiras Amigos e amigas Só gratidão também a vocês Olha daqui galera Que vista Que vista galera daqui ó Que vista meus amigos Que vista viu Olha só Pra onde você olha Pra onde você olha pro horizonte É esse verdão que vocês estão vendo aí na frente Na frente da tela Dá um giro aqui de 160 graus pra vocês Entendeu galera Meu estado aqui do Ceará também é muito lindo viu galera Só gratidão mesmo pessoal Vocês estão me seguindo aí Não tem nem palavras pagadas sem vocês Pessoal eu estou procurando aqui um lugar pessoal Eu não estou encontrando Neste lugar Vai ter um evento aqui nesse lugar pessoal Eu acho que se eu não me engano é dia 4 agora Ou é dia 5 É do mês que vem E eu estou procurando neste lugar aqui Porque vai ter que fazer um Vai ter um evento muito grande neste lugar Vai vir todas as comunidades aqui das regiões Pra este lugar eu não estou encontrando Vou ver se eu encontro aqui Pra eu mostrar pra vocês também galera Tá bom Só gratidão mesmo A vocês que me seguem Deixa os likes aí tá bom galera Quando vocês verem os vídeos Ali na frente tem um gatinho pessoal No meio da estrada Pessoal eu acho que é aqui nessa entrada aqui pessoal Eu vou entrar aqui pra eu olhar pessoal Pronto galera eu entrei Eu não sei se é aqui pessoal o terreno Mas Até pelo que eu sei Eu acho que é aqui galera O terreno onde vai ter um evento Vai ter que dar uma Boa limpeza aqui Ai pessoal o terreno é aqui Tem essa Casinha aqui Que vocês estão vendo Mas tem muito mato aqui galera Muito mato mesmo A entrada é ali O portão onde eu passei Aqui tem Tem um barzinho Os banheiros Aqui do lado tem um churrasqueiro Vocês estão vendo aí Aí galera Cheio de pé de árvore Aqui no final do terreno Galera eu acho que é aqui pessoal O terreno onde vai ter um evento Eu acho que é aqui galera Olha aí galera Aqui tem uns banquinhos Que fica de frente Peça a vista aí pessoal Esse banquinho aqui Olha só galera Que bonita imagem Lindo demais meus amigos Galera aqui Galera aqui ao lado Tem outra residência aqui Tem uma casa Esse lado aqui Que eu estou mostrando Para vocês É os fundos da casa O fundo da residência É de uma pessoa aí De fora do nosso município Deve ser De alguma cidade Nessa pessoa que mora aí E aqui tem essa Bonita vista Que vocês estão vendo Ali embaixo Aquelas casinhas Que vocês estão vendo São outro município De Puras ali Galera É outro município De Puras ali Ali se chama Odissica Galera viu Para vocês que não sabem Odissica Odissica E aqui pessoal Onde eu desci aqui Onde eu desci aqui Pessoal Tem umas Unas locas de pedra Aqui abaixo Eu vou mostrar aqui Para vocês Tá bom pessoal Eu acho que aqui Também vai fazer parte Do evento Onde o pessoal vier Viu Eu vou mostrar aqui Para vocês também Olha aí galera Tem essas Essas locas de pedra Aqui ó Galera Eu particularmente Galera Eu nunca vim aqui É a primeira vez Que eu estou vindo Viu E eu faço questão De mostrar Mostrar para vocês Que são meus seguidores Aí do canal Olha aqui Que bonito galera Como Deus faz as coisas Tudo perfeito Né pessoal Olha só Como Deus faz as coisas Perfeito Né As coisas Que Deus faz Tudo é bem feito Né meu povo Olha aí Deixa eu dar um giro aqui De 160 graus Para vocês verem Olha só É galera Eu acho que o ponto Onde vai ter o encontro É esse mesmo Viu É esse mesmo E Aqui Aqui eles botaram aqui Também uma Nossa Senhora Galera Ó A Nossa Senhorinha Aqui ó Olha aí pessoal Uma imagem De Nossa Senhora Aqui ó Deixaram aqui Olha aí pessoal Incrível né galera Aqui eu estou Debaixo de um Debaixo de um Debaixo de um Beis De um talhado Viu Incrível Galera e é isso Se vocês gostaram Aí pessoal Comenta abaixo aí Se inscreve aí No canal do Fábio Ferreira No Youtube pessoal Compartilha os vídeos Para ajudar Tá bom É Para fortalecer mais É o cantinho do amigo Quem puder Dessa força aí Compartilha os vídeos É Se inscreve aí No canal Tá bom Dessa força aí Para o amigo Tá bom E Olha aqui pessoal Lindo demais Esse ponto Aqui onde eu estou Galera Olha que bonito Galera Tá vendo aí Meu povo Só gratidão pessoal Vocês que me seguem aí Deixa os likes Comenta abaixo Nos comentários Tá bom galera Poste abraço Para vocês Me seguem Gratidão pessoal Deus abençoe Tá bom galera Tchau 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 Tchau.